Fala galera, Gilberto Azonara, como é que vocês estão? Espero que já tudo bem aí com vocês, trazendo mais um vídeo aqui, ó, sobre o controle Mokut 060F. Esse é o mais novo controle aqui do canal, galera. Eu já trouxe vídeos dele aqui fazendo um unboxing, o teste básico, apresentando, mostrando onde eu comprei, que foi lá na Shopee e paguei R$ 83, né? Só que eu mostrei que ele funciona com o código nativo, com Apex, com os emuladores, mas eu comprei ele com a finalidade do xCloud, para jogar xCloud. E aqui agora eu vou dar minha opinião, meu ponto de vista, de acordo com a experiência que eu tenho tido aqui com ele há mais de 10 dias, jogando aí o xCloud direto. Vou passar minhas impressões para você que está interessado em comprar um para jogar o xCloud, se vale a pena. Mas antes, agradecer todos os membros aqui do canal, muito obrigado por fortalecer, convidar você também a se tornar membro. A partir de R$ 2,00 você pode estar ajudando o canal. E lembrando que depois que eu alcançar 20 membros, eu vou começar a fazer sorteio desses gatilhos aqui, ó, que eu recebi da loja Arcade das Ruas, galera. Link da loja na descrição. Não sei se você não quiser juntar-se a nós aí no... Seja Membro, se inscreva, deixa aquele like e bora conferir o vídeo. Galera, esse aqui é o controle Mokut 060F. Já trouxe bastante teste aqui no vídeo. Tenho testado bastante ele no xCloud. Para quem não sabe, eu tenho o canal Caixista Sem Caixa, onde eu testo diversos jogos lá com diversos gamepads. Todos os gamepads do canal têm assunto lá. Chega lá para você ver o teste, para dar aquela força para a gente chegar a mil inscritos lá, se inscreve, comenta, deixa sua dica, sugestão. E também tem o grupo de zap lá só do xCloud. E eu comprei esse aqui para jogar o xCloud, galera. Por quê? Porque ele dá aqui o suporte como se fosse um console portátil. É muito prático. Como eu só jogo o xCloud no celular, para mim é a mão na roda. Eu já tenho um outro gamepad, né, que é o IPH9217, se eu não estiver enganado, que eu ganhei do inscrito Luciano. É muito bom. E aí eu comprei esse aqui, que é no mesmo formato fazer o teste. Como eu já conheci, é a Mokut. Ó, aqui as cruzinhas, galera, é bem suave, apesar dela não ser inteira, eu não tenho do que reclamar dessa, das outras eu tenho, mas essa daqui ela é bem baixa, não é áspera e dá a impressão que é uma só. Usa na loja, fiz bastante teste aí no jogo de skate, fazendo aquelas manobras de sensibilidade. Eu achei bem preciso, não tenho do que reclamar. A única coisa, galera, é esses gatilhos nenhum, como eu já falei. Porque todos os botões, ó, é clique e barulhento. Então aqui ele não tem a sensibilidade para você acelerar um pouquinho, acelerar muito, mas eu tenho jogado bastante o Forza. Aqui é o caso que eu falei, ó. Ele não vai acelerar só um pouquinho aqui, ó, para você ir na macia, ó. Apertou ele, ele acelera tudo ou acelera nada. É no clique, ó. Mas, ó, funciona muito bem, ó. E fiz bastante teste, galera. No F1 2021, tem o vídeo lá, eu ganhando a corrida, jogando, dá para ganhar mesmo sem ter aquela sensibilidade aqui. Os botões, eles são bem duros e bem simples, né, galera? Não tem do que reclamar. Eu achei bem confortável a pegada aqui. E lá no meu outro canal, eu tenho teste jogando Imortal Fenix Rising, Train Sim World 3 e o Odyssey, Assassin's Creed Odyssey, que acabou de chegar no serviço de assinatura do xCloud. Não tem do que reclamar. Quer conhecer mais o serviço e como está sendo a minha experiência? Chega lá, aprender um pouquinho lá com a gente e ensinar um pouco também, se você tiver suas dicas aí para a gente. No mais, galera, esse é um controle muito bom, não tem essa precisão aqui. É o único defeito dele que eu acho, assim, defeito não, o que ele deixou a desejar. Ele tem diversos modos de conectar. Para conectar, você segura o Y e o Power, ele vai conectar no modo padrão no Android e já vai estar funcionando no xCloud. Mas ele tem outras maneiras para conectar. Dá uma olhada no vídeo ali no link na descrição que fala sobre todos esses detalhes. Agora, quais são os pontos negativos, galera? O ponto negativo é que quando você põe o celular aqui, ele não tem nenhuma entrada para você colocar um carregador ou um fone com fio. Então, você vai ficar a merceira aí de jogar com um fone sem fio. Só que tem aquele detalhe. Se você vai jogar numa rede 2.4, procura mais experiência. Vou fazer uns testes aqui para ver se dá interferência. Por quê? Quando você joga no 2.4, que não é recomendado, ele pode dar interferência em diversos aparelhos. em fone, em controle. O próprio controle, às vezes, dá interferência na rede 2.4 e causa diversos problemas. No meu canal, aqui você encontra diversos vídeos falando sobre isso no COD Mobile, principalmente controle de PS4. No mais, galera, como eu jogo no 5G, eu uso um fone sem fio, não estou tendo problema nenhum. Estou jogando de boa. Mas vou começar a testar no 2.4. Agora, vale a pena para jogar só no xCloud? Para mim que comprei só para jogar no xCloud, eu acho que vale. Paguei R$83,00. Link na descrição, o vídeo onde eu mostro tudo direitinho também. R$83,00 e não tive nenhum problema. Está funcionando belezinha. Às vezes, o xCloud vai depender da internet. Então, você presta atenção no detalhe que eu te falei se você jogar no 2.4. Qualquer controle pode dar interferência aí no Bluetooth. Respondeu precisamente os analógicos, sem atraso, nada, nenhum probleminha. Então, eu acho que vale a pena. O único problema é essa questão de você não poder conectar um fone de fio e nenhum controle. Você consegue usar o controle no Android com fio, mas você não consegue encaixar ele aqui, né? Então, aí fica ao seu critério. Na minha opinião, vale a pena sim. Deixa aí a sua opinião, sua sugestão, o que você acha desse controle aí. E chega lá no meu canal Caixista Sem Caixa para dar aquela força lá, se juntar a nós, para a gente aprender junto. E eu só jogo no Android. Às vezes, eu faço um teste no web browser lá da internet, no notebook. Mas a minha preferência, onde eu jogo mais, é no celular. Então, esse controle aqui está de bom grado, bom tamanho. Se for só para a xCloud, eu acho que vale a pena. Agora, se você quiser para outras finalidades, aí dá uma observada aí na sua necessidade e vê se ele te atende em todos os quesitos. Em breve, mais vídeos. E acompanha lá no outro canal. Todo dia tem vídeo novo lá. Valeu, galera. Até a próxima. E unix, Spartan. Eu vou trazer o Zaxe em sua cabeça. Vamos ver se você pode usar a arma. Zerxe-Zerxe-Sheep-Slauterno. Come, Persia! Eu vou trazer o Zerxe em sua cabeça. Você insolent Spartan fã! Come and get it! Your bloodline ends today, Spartan! I'll get drunk on your blood as the crows feed on your eyes! You will fly, and you will fail. Zerxes is the king of kings! All will bow before him after I crush you! Come soon. Enough talk. Time to die. My son is more of a warrior than you. Once I'm done with you, king, all of Sparta's sons will be slaves for Zerxes. Sparta's sons would rather die. That can't be a... No match for a Spartan. I'm not doing a process and a mini-spíre who 어우 to me. You will cut to hard toatellize.